Olá, meu nome é Davi Costa Lopes de Souza, atualmente eu sou mestrando no curso de design da Universidade Federal do Maranhão e o meu orientador é o professor Dr. Raimundo Lopes Diniz, também da Universidade Federal do Maranhão. E o título do nosso artigo é O papel da ergonomia participativa no processo projetual de habitações populares. O artigo ele se enquadra na linha 3 de pesquisa, ergonomia do produto, de sistemas e de ambientes físicos e digitais. Bom, a começar pela conceituação da ergonomia participativa. A área da ergonomia participativa, de maneira própria, ela aborda o fator humano na análise de suas tarefas, ao passo que o indivíduo em estudo desempenha um papel colaborativo, uma colaboração no desenho ou no diagnóstico de um determinado produto. No âmbito das metodologias da ergonomia do design que abarcam a cooperação projetista ou usuário, observam-se similaridades a partir de intersecções conceituais. E constatam-se, então, caminhos que possuem o mesmo objetivo de aperfeiçoar um sistema, através da consideração do conhecimento tácito dos seus usuários, de uma dada população, bem como de seus contextos e experiências acumuladas e denotam caráter sociocultural, psicológico, político e ambiental. O presente artigo, face a isso, pretende triangular esses processos participativos, as informações advindas desses processos participativos à habitação popular do Brasil, a habitação de interesse social, a HIS, dita como produto construído, o espaço subjetivamente e fisicamente percebido pelo habitante em seu exercício de habitar, seu trabalho, ao mesmo tempo em que se objetiva descrever seus efeitos na habitabilidade e na satisfação de seus usuários, as quais incidem diretamente na sua produtividade, na produtividade do habitar, do habitante, devido ao conforto e à segurança a ele proporcionados, por exemplo, a partir de uma revisão narrativa da literatura existente baseada em pesquisas já existentes. Desse modo, ao concluir que as práticas ergonômicas estão inseridas, intrinsecamente conectadas aos processos do design participativo, o presente artigo tem o objetivo de contribuir para a melhoria do processo projetual, do processo de construção do projeto dessas habitações populares, a partir da força de exemplos positivos em literatura já existente, que trouxeram as teorias da ergonomia participativa, do design participativo à prática. As palavras-chave do nosso artigo são ergonomia participativa, design participativo, arquitetura participativa e habitação de interesse social. O meu nome é Davi Costa Lopes de Souza, esse é meu e-mail institucional e esse é o e-mail institucional do professor Dr. Raimundo Lopes de Nis. Muito obrigado.